Fala galera, chegamos ao terceiro episódio de Y, o último homem, série que acabou de estrear na Star Plus Brasil E cara, já fiz a crítica do primeiro episódio, crítica do segundo episódio e agora chegamos a crítica do terceiro episódio A FX, na verdade assim né, aqui na Star Plus a série tá sendo transmitida no Brasil pela Star Plus Mas a série é originalmente da FX lá nos EUA E a FX decidiu cara, assim como outras séries né, e a gente pega muito assim em comparação ao que é feito no mercado americano em relação a séries da Hulu De liberar os três primeiros episódios né, como um princípio de arco a ser apresentado E os outros episódios serão sim, semanalmente, sempre às segundas-feiras E óbvio, já colocando todas as segundas-feiras, vou vir aqui sempre né, pra poder já conversar com vocês Por que conversar? Porque essa crítica aqui tá sendo diretamente na adrenalina Acabei desse episódio, tô vindo aqui pra poder conversar com vocês sobre essa primeira crítica aqui desse terceiro episódio Ou seja, não tem inserção de imagem, não tem vinheta, não tem trilha É diretamente uma conversa com vocês aqui E essa estratégia de liberar esses três primeiros episódios de uma vez só É realmente essa apresentação de arco inicial pra gente entender a importância do Yorick Mas também as consequências que é ele ser o filho né, dessa presidente ele que é a Jennifer E as implicações que ocasionam exatamente isso né, o que rapidamente né A gente 355, ela rapidamente entende e rapidamente coloca pra Jennifer que algo precisa ser feito Não só em relação ao círculo de confiança que tá ali de quem vai realmente ter conhecimento Que ele está vivo né, justamente o filho da presidente estar vivo E também o que pode acontecer caso isso seja espalhado né Caso essa informação seja espalhada e dá muito exemplo do que aconteceu na Rússia também Então o poder do povo e o povo sem alimento O povo já vivendo plenamente nesse mundo né, pós-apocalíptico ali Que a gente vê muito bem demonstrado em relação à ex-assessora do presidente E também da filha dele, dela Tá muito bem representado ali quais são as consequências já impostas Pras mulheres por causa dessa escassez de alimento Essa não mais existência da eletricidade Essa parte da eletricidade também é muito tema desse terceiro episódio aqui Do o que precisa ser feito né, pra ser estabelecido o mínimo por povo Porque o povo tem o mínimo, o quanto que tá aumentando também né A aglomeração de pessoas em volta ali da sede que tá o governo instalado né O quanto que as pessoas estão se colocando cada vez mais né Nas grades ali e literalmente pra poder invadir assim como realmente aconteceu na Rússia também Então tudo isso é muito tema desse episódio aqui E a gente vê representado ali né, na personagem da assessora Que já tinha tentado no episódio anterior entrar na sede do governo E ela tá completamente né, sem a menor capacidade de demonstrar pra filha Que realmente pode ter alguma salvação né E a maneira como é decidido pelo grupo das mulheres que estavam na casa dela Que elas não poderiam estar juntas Então tudo isso a gente vai entendendo como é que tá funcionando esse mundo pós apocalíptico ali E todas as ações da Agente 355 a partir de agora Como ela resolve aquilo que pra mim eu já tinha entendido no final do segundo episódio Que aqui aparece muito de consequência Nesse círculo de confiança ali colocado Agora a gente vê claramente que tem sim um grande problema Né, esse perigo dessa informação ser realmente colocada Porque elas já batem de frente pra demonstrar justamente esse ponto Que como ele está vivo Por que que ele está vivo Por que que isso acontece justamente com ele Né, por mais que não tenha essas informações sobre os outros homens Né, tá tudo colocado justamente sobre o Yorick Não sobre aqueles outros homens que estão com a Hero por exemplo Né, então como que isso vai funcionar né E o que que a gente 355 faz no final Em relação a um helicóptero É, a gente já tinha visto no primeiro episódio lá O quão que essa gente é letal E aqui a gente tem essa demonstração novamente né De que ela realmente vai fazer de tudo pra proteger o Yorick Ela sim está colocando Como um elo de confiança muito forte né De colocação da vida dela contra a gente Pra presidente americana ali naquele momento Assim como seria pra qualquer um daquele momento Então isso foi muito interessante A maneira como a série nesses três primeiros episódios Coloca o que que pode acontecer com esse homem Ou esse último homem aqui na Terra O que que pode acontecer de consequência em volta das pessoas Pra quererem saber por que que ele realmente é esse homem ainda vivo E dentro do governo americano O quanto que essa conspiração vai começar a existir cada vez mais pra tomar o poder da Jennifer E a filha do ex-presidente norte-americano já se mostra uma pessoa extremamente audaciosa E ao mesmo tempo perspicaz assim De como que ela vai jogando essa conspiração A maneira como ela usa no final Quando as duas estão no mundo das lamentações E ela começa a preparar tudo pra chegar na parte do Yorick Né quanto criança E depois pra colocar O que que a mãe dela tinha visto O que que a mãe dela realmente viu né O Yorick no momento que ele sai atrás do Amp Como que ela vai surgindo essa informação E o quanto que a Jennifer né Procura não ter a reação E ela pega né A mão da Jennifer Coloca perto dela e tudo mais O quanto que ela vai mover essas peças Pra tomar o poder Ou uma tentativa de poder Como não tem essa referência das HQs E eu prefiro não ter nesse momento Pra não tomar Algumas indicações de spoiler em relação à série Eu prefiro ver no live action Então isso que tá muito sendo demonstrado pra mim E eu tô gostando cara Dessa conspiração Colocada ali dentro do governo né A gente já teve a A mostra Da outra Membra do governo Que acordou em Israel Depois do acidente lá Que ela deveria ser a presidente norte-americana Então Muitas peças ainda vão se mover Dentro disso tudo que tá estabelecido Cara e acho que desses três episódios Eu gosto bastante do primeiro Gostei mais do terceiro Do que do segundo Justamente pela Essa parte Em relação a governo E essa parte De Perguntas Significados Em relação a realmente Ter o último homem E o que pode ter de consequência Das pessoas Irem atrás dele Por ele ser realmente Esse último homem O que tem de questionamento Tudo em cima disso Então Galera Coloca nos comentários Que vocês acharam Esse terceiro episódio E lembrando que Terça-feira Meio-dia Eu e o meu amigo E a gente vai fazer o grande crossover Entre T-04 E o Depois do Fim do Mundo Dessa vez não pra falar Sobre o universo Da Alquidad Pra falar aqui Sobre algo que é Dentro do gênero Sobre o Y Último Homem Sobre esses três primeiros episódios E tudo mais Então galera Não esquece de dar aquela ajuda Que é mega importante também Curte o vídeo Assina o canal E na próxima segunda Tô de volta aqui Pra gente poder conversar Sobre o quarto episódio De T-0 Último Homem Coloca nos comentários Galera As teorias de vocês O que vocês estão achando Até agora Aqui da CX-04 Viva o sonho Aqui